Puxa o cobertor, fica mais amor Tenho muito medo de cê não voltar Além disso, se não me acostumar Com sua ausência, como eu vou ficar? Puxa o cobertor, fica mais amor Tenho muito medo de cê não voltar Além disso, se não me acostumar Com sua ausência, como eu vou ficar? Ouvi dizer que existe paraíso na terra E coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer que quando arrepia já era Coisas que eu só entendi quando eu te conheci Oi, tudo bem? Vim te convidar para o show junto com o Melim No dia 18 de novembro, em São Bernardo do Campo É só ir aqui na descrição que você vai encontrar o link para o ingresso Te vejo lá!